Olá, eu sou o Dave Robertson, bem-vindo ao nosso programa. Estamos fazendo um ensino sobre o andar no Espírito, o andar no poder. Por toda a minha vida eu quis saber como andar no poder de Deus, como andar no Espírito. E ninguém podia me dizer, você andando nesse poder, ele não faz excepção de pessoas. E um dia, eu descobri a resposta, e mudou a minha vida completamente. Eu descobri que eu poderia ter tudo o que eu quiser de Deus, e eu posso ensinar você a ter tudo o que você quiser de Deus. Apenas ouça esses ensinamentos sobre o andar no Espírito, o andar no poder. Muitos vão dizer, O que vai marcar a diferença neste mover? Do que nos moveres que já aconteceram? Ouça o que o Espírito diz. As coisas vão chegar num ponto que a religião vai começar a cair. E aqueles que não têm a casa fundada na rocha vão cair. Mas o que vai marcar isso? Aqueles que se envolverem com o Espírito Santo. Existe um caminho no qual ele vai por você. De entender as minhas verdades. Discernindo o que sou eu e o que não é. Conhecendo as diferenças dos moveres que estão vindo na terra. Porque eu não disse que quando você tem o meu discernimento você vai saber o certo e o errado. Mas o anointing que está dentro de você que não pode mentir e sobre aqueles que te enganam vai te ensinar todas as coisas. Quem está te enganando e quem não está te enganando. Porque isso vai chegar em porções piores até melhorar. E ouça o que o Espírito diz. A revival de sinais e maravilhas e do meu amor diz o Espírito da Graça vai superar essa religião e os campos vão queimar com a revival. Diz o Senhor. Você sabe o que faz essa profecia ser tão certa? Que o amor de Deus vai ser essa força poderosa nesse mover. Jesus Cristo Eu te amo Ai que bom É bom 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 Jesus Cristo Eu São bom Eu te amo Pra alguns de vocês estão se perguntando Alguns de vocês estão se perguntando Onde que Deus está levando isso? Você fica pensando, o que está acontecendo? Ele está atrás Ele está indo atrás Como que eu falo isso? Com o amor dele E o jeito que ele está se movendo aqui Você sabe que ele está indo atrás da sua depressão? Ele está indo atrás Daquela reclamação Daquele sentimento de reclamação e de destruição Que parece que você não vai vencer O Espírito Santo está indo atrás disso Ele não gosta disso Ele está dizendo Você sabe de tudo o que ele fala? Sim, senão ele não estaria dizendo Obrigada Ele está dizendo Que está indo atrás disso mais cedo Nesse conto Para você estar diferente até o fim da conferência E mais mudado até a próxima conferência Se você tem depressão nesses últimos dias Não só uma coisa de uma hora ou duas É uma coisa que quer ficar aí Geralmente tem um diabinho desse tamanho Conectado a isso Ele deseja muito deixar você livre Lembrem-se da natureza Da natureza Do como é sério o que eu estou falando Essa depressão é de dias, às vezes semanas Não estamos falando só de uma guerra emocional pequena Isso não é certo Você é filho de Deus Isso não é certo Está ouvindo? Isso não é certo E isso vai parar Eu não posso dizer que eu sei como é sentir isso Mas eu posso dizer como é no Espírito Eu não posso imaginar Viver desse jeito Você não sabe Que você nasceu livre Você está livre Você pertence a Deus Todos vocês Ele ama vocês Você não precisa dar razões para Ele te curar Você não precisa Você não precisa colocar a sua vida de oração em questão Nada Ele te ama E vai fazer isso por você Porque você é filho dEle A oração não muda Deus Muda você Para poder receber dEle Algo que Ele já te deu Ele não está buscando por uma lista de razões para te curar Ele está buscando por um coração que diz que Ele já te curou É isso que a oração faz Ela diz que Ele já fez É nesse lugar que ela te leva Não move Deus Move você para o lugar onde você pode receber dEle O que é fé? Fé É crer com o seu coração Que Ele vai fazer o que Ele disse Não posso dizer que eu sei como vocês se sentem Mas posso dizer no Espírito E vou dizer de novo Eu não gosto disso Sim, Senhor Sim, Senhor Diabo Você ouça agora O seu tempo com essas pessoas Acabou Você está ouvindo Acabou Você não vai voltar de vez em quando Com essas pessoas Atormentá-las Você não vai viver com elas Você está ouvindo Diabo Acabou Pega as suas coisas E vai embora Vai embora Em nome de Jesus Sai Agora Ele está cuidando disso Você vai receber uma cura nas suas emoções Ele quer que os mestres se levantem E descubram As profundezas do meu amor Que eu deixei disponível para o meu corpo Porque é o meu desejo na sua descoberta Ninguém pode te segurar De ministrar essas verdades Diz o Senhor Esse ano é diferente Tem uma fome muito intensa aqui Que só Só a ministração do Espírito Santo Só a ministração do Espírito Santo Revelando Jesus Edificação Ele é o único que pode matar esse tipo Não é para você conhecer a Deus Não é para você conhecer a Deus por distância Quão próximo está o Espírito Santo Ele veio para fazer a habitação dele em você Ele se mudou com você Quão longe está o céu? Um centímetro Onde que ele mora? Ele está morando com você Esse tipo de fome que você está desenvolvendo Não pode ser alimentada pela religião de homens Só pode ser alimentada Quando o Espírito Santo é capaz de representar A plenitude do que Jesus fez E o Pai dele É Deus Quão próximo você quer ficar Aleluia O que você vai fazer? Você vai mudar sua geração? Ou vai deixar passar? Vamos lá O que você vai fazer? Em Hebreus 11 Quando ele diz Nós entendemos por fé Ele criou os mundos com a palavra Deus não ficou na eternidade E disse Mundos sejam feitos Algo teve que materializar a substância Mas os mundos que ele está se referindo Que foram criados A palavra mais certa A palavra mais certa Era gerações Foi por isso que ele listou Grandes homens de fé depois disso Que mudaram a geração onde eles viveram Como Abraão Noé Eles deixaram o mundo diferente do que quando eles chegaram Eles mudaram a geração deles E aí ele continua dizendo Sem a fé É impossível agradar a Deus Por aquele que vai até Deus Primeiro precisa crer que ele é Ele é É um outro nome de Deus É um outro nome de Deus Eu sou Ele é Quem ele disse que é Quando ele disse Eu sou Você precisa crer que ele é Quem ele disse que é E que ele é A rewarder Dos que buscam ele Aleluia Aleluia Quando eu comecei a orar em línguas Ninguém podia me dizer o que aquilo fazia Eu apenas era uma pessoa muito teimosa Muito teimosa Minha professora da terceira série Tentou me fazer comer um pedaço de queijo Não Não Ela disse Você não vai para o recreio Não 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 Eu desisti de três meses de recreio Eu cansei ela Eu ganhei os recreios de novo Isso era na terceira série Eu sou pior agora Você imagina o quanto eu era teimoso Quando eu comecei a orar em línguas Todo o inferno veio contra mim E eu não parei Eu atingi os impasses Eu não parava Só porque eu era teimoso Eu não sabia o que aquilo estava fazendo Eu era simplesmente muito teimoso para parar E ele começou a me ensinar E eu disse Meu Deus O que é isso? O que é isso? Era o livro Esse livro tem vinte anos Vinte anos de revelações Ouça Eu queria ter alguém para conversar Eu queria ter alguém para conversar O que está acontecendo comigo agora? O que está acontecendo comigo agora? Eu tenho orado E agora o que está acontecendo? Eu queria que alguém descrevesse a guerra que eu estava enfrentando Mas eu não precisei Porque eu era teimoso Mas agora Quando você atinge alguma coisa Você sabe o que é um impasse? É algo na sua vida que impede que você vá adiante em Deus Algo que você nunca ultrapassou antes Quando você ora no Espírito Santo Você atinge um lugar Onde ele vai te levantar acima disso E vai virar você E fazer com que você veja isso E aí você pode tomar conta disso E aí ele vai Se segue em frente Ou aquilo é destruído Ou você para de orar Se você não parar de orar Vai ser destruído E você vai ir em lugares em Deus que você nunca foi antes Então seja teimoso Oi, eu sou Dave Robertson Foi meu prazer servir você da mesa do Senhor Fique sintonizado para o próximo horário Quando nós dermos mais um passo no poder de Deus Para mais informações sobre CDs e fitas Ana Maria Dias Ana Maria Dias De Alphaville Me dará o endereço Deus te abençoe O endereço para contato E maiores informações é Ministério Dave Robertson Caixa Postal 254 Bairro Alphaville Cidade Barueri Estado de São Paulo CEP 064 55 972 Vamos orar então irmãos para terminarmos esse programa Pai glorioso que a tua mão poderosa Toque agora Cada pessoa Cada ouvinte Senhor Para que eles tenham a paz Para que eles tenham as suas forças renovadas Senhor que eles Estejam sendo abençoados Com esses ensinos Senhor Que a tua graça seja agora Senhor Despejada sobre cada ouvinte Para que eles tenham um desejo ardente De passar um momento a sós com você Te louvando e glorificando o seu nome Senhor Para que eles consigam orar Nas novas línguas Senhor Para que eles sejam edificados No amor de Deus Senhor que a tua mão de provisão Toque agora os necessitados Para que eles recebam agora Que milagres estejam acontecendo agora Pai Em nome de Jesus Nesses que estão Sintonizados aqui no programa Nesses que estão Ouvindo agora Recebendo essa oração Pai Que em nome de Jesus Cada um esteja sendo Poderosamente abençoado E eu oro Pelos lares Agora Que sejam abençoados E protegidos Contra todo o mal E nós te agradecemos Pai Em nome de Jesus Nós te damos toda honra Toda glória E toda adoração Como teus filhos E em nome de Jesus Nós te bendizemos Amém Aleluia Amém 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 Obrigado.